Olá! Deve ter passado pelo seu WhatsApp o vídeo de um sujeito sendo preso pelo Ibama em uma terra indígena no Pará. Eduardo Luz, o sujeito sendo preso no vídeo em questão que certamente você ouviu falar ou passou pela sua timeline ou chegou no seu zap zap. Não, é flagrante delito, senhor. O senhor é servidor do Ibama, o senhor não tem essa autoridade, peço desculpas. Então tá, o senhor está preso. Não, não, eu peço desculpas. O senhor está preso, continua com o olho. É filho de um sujeito de mesmo nome, chamado Eduardo Luz, o pai. É um pastor evangélico e afirmou em 2011 que, abre aspas, os indígenas terão de se ajoelhar voluntariamente adorando ao Deus cristão ou terão de se ajoelhar obrigatoriamente temendo ao Deus cristão. Fecha aspas. Este é o pai de Eduardo Luz. É um suposto antropólogo. E por que eu digo que ele é um suposto antropólogo? Porque ele conseguiu a proeza de ser expulso da Associação Brasileira dos Antropólogos por, digamos, não exercer bem a sua profissão. Ele é apadrinhado político de um sujeito chamado Zequinha Marinho, do Partido Social Cristão, PSC. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a imprensa quer fazer você crer que Eduardo Luz é apenas um lunático que veio de Marte falando abobrinhas e que nada tem a ver com o governo Bolsonaro. A questão é, o governo Bolsonaro colocou como chefe do departamento de índios isolados, ou seja, de índios, o departamento que cuida dos índios, que não tiveram contato com o mundo dos brancos, um pastor evangélico que fez a vida inteira evangelização. Ou seja, fez o que os jesuítas fizeram no descobrimento do país. Olha só como a gente está num governo moderno. E aí o que acontece? Acontece que existe um mecanismo que é preciso que a gente entenda muito bem que funciona na imprensa mais ou menos como funciona no zap zap. Primeiro, chegou em inúmeros tios, tias, mamães e vovós do WhatsApp uma mensagem com esse mesmo vídeo que você viu e a legenda do vídeo dizendo que esses esquerdistas perderam espaço no governo. Pra tentar confundir como se o Eduardo Luz, conhecido como o antropólogo dos pecuaristas, olha que nome mais de esquerda. E aí o que faz a grande imprensa? A grande imprensa não pode soltar uma fake news assim ele é de esquerda e tal, porque não resiste a duas pesquisas no Google esse tipo de fake news. É claro que o tiozão do zap zap não vai verificar, mas fica feio pra um veículo como a Jovem Pan, por exemplo, repercutir uma fake news. Então o que faz? Qual que é o mecanismo da grande imprensa? É chamar ele de louco. E se ele é louco, ele não é de direita, ele não é conservador e ele não tem nada a ver com o governo. Pensa comigo, o que foi dito assim que o Adélio, aquele louco de esquerda, que deu uma facada no Bolsonaro. Se é louco, não é de esquerda e não é de direita. Mas o Adélio é um louco de esquerda que foi ex-filiado ao PSOL. Essas eram as manchetes logo que aconteceu a facada no Bolsonaro. E agora, olha que coisa curiosa, olha como é descrito Eduard Luz pelo comentarista do Morning Show da Jovem Pan. É um completo maluco, não dá pra colocar ele em qualquer tipo de seara ideológica ou de algum tipo de premissa defendida pelo próprio governo. Tá vendo? Ele é louco, ele é de direita, então ele não representa de modo algum o conservadorismo, a direita ou, quiçá, o governo Bolsonaro. Bolsonaro. Ora, não foi o governo Bolsonaro que institucionalizou os pastores nos cargos públicos junto com os militares? Não é o Bolsonaro que foi multado pelo Ibama? A fato que ficou amplamente conhecido na campanha eleitoral e que depois de eleito demitiu o sujeito que aplicou a multa, que desmontou o Ibama? Como assim? Não tem nada a ver a postura desse louco de direita com o governo. É preciso estar atento às manipulações, é preciso perceber qual é o jogo. É mais ou menos como dizer, as pessoas que são de esquerda quando são jovens, porque quando são jovens são impetuosas, não raciocinam e, portanto, agem com a emoção. Quando a gente fica velho, sábio, a gente vai pra direita. É a mesma ideia que tá por trás. Obrigado e boa sorte.